A vida de quem mora na Avenida 10 do Maiobão nunca mais será a mesma. É a primeira vez que nós temos um governador e um prefeito olhando pelo nosso bairro. Agora a gente tá bem, né? O governo do estado, em parceria com a Prefeitura de Passo do Lumiar, entregou a primeira etapa das obras da Avenida 10, que foi revitalizada e urbanizada. No lugar do lixo, agora um espaço amplo e limpo para os moradores. Isso daqui era uma tristeza, era horrível. Tinha uns carros velhos aqui que vieram cheio de bandido aí. Minha neta chegava do trabalho meia-noite, a gente até pagava motocicleta pra ter, porque ladrão vivia aqui. Era uma loucura. E aí os carros velhos aqui, que era nojento. Ali era tudo fedor, tudo nojento. Aí quando eu cheguei agora pra mim, aqui tá uma maravilha. Minha filha aqui tá linda demais. E aí tá Glória. Os feirantes receberam 28 bancadas para comercialização de peixes. Era tudo sujo, vinha tudo sujo, água de peixe descendo aí na estrada aí. Agora tá maravilhoso. Daqui pra frente agora é só alegria. Há mais de 30 anos, a população esperava pelas obras. Vamos entregar hoje com o governador Flávio uma área urbanizada, banca de peixe totalmente limpa, punida, em condições humanas para quem trabalha e para quem consona. Esta foi só a primeira etapa. Muita coisa boa ainda está por vir. Nós temos a segunda etapa, onde haverá equipamentos de lazer para a comunidade, academia de ginástica, playground, quadra esportiva. E também uma outra etapa, última etapa, compondo aqui um complexo aqui na Avenida 10, que vai ter praça de alimentação, os equipamentos de lazer e o espaço dos feirantes. Melhorando a condição urbana do município e o governo do estado apoiando esses empreendimentos, que tem a dimensão também da geração de emprego e de renda para centenas de pessoas aqui no Maiobão. Aplausos 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 Aplausos